Você não tem dente de coelho nem orelha de coelho? O que é aquilo ali? Eu acho que o coelhinho deixou pra você, Rafa. Meu Deus! Ele veio! O que tem dentro? O que é isso? É um ovinho de chocolate? Sim! Então vamos pegar todos os ovinhos coloridos e botar ali dentro primeiro. Depois a gente abre. Tá bom? Tá bom. Olha o grandão. Esse é grandão mesmo. E outro grandão. Nossa, tem as pegadas. Vamos seguir as pegadas. Sim. Traz a cestinha, filho. Pega a cestinha. Olha lá a plaquinha também. Vamos procurar pelas plaquinhas e pelas pegadas. Rafa, onde ele foi? Tem pegadas também. Onde será que ele foi, cara? Deu um pulo e foi aqui. Olha lá. E foi aqui também, cara. Você achou mais? Sim. E mais plaquinhas e mais placas. Mais placas. E na placa tem dois ovinhos. Como? É o Mr. Bunny. É. E ele foi ali então? Será que ali atrás tem mais? O que ele botou? Eu não deixei assim as almofadas. Será que ele botou atrás as almofadas, Rafa? Sim. Pode ir? Sim. Sim, pai. Deixou? Sim, deixou. Ah, eu achei estranho porque eu não deixei a almofada assim a noite. Foi o Mr. Bunny. A minha casa está sem o de ovinho, né? É. E mais patinhas. Vamos seguir as patinhas então, meu amor. Sim. Olha, uma plaquinha. Ali? Ali? Eu estou colocando isso aqui em casa, né? É. Outro grandão. Eu quero aqui. Mais, ovinho. Olha ali, Rafa. Onde foi? Olha as patinhas. Segue elas. Rafa. Aqui, filho. Parece que ele subiu pela bancada da cozinha. O quê? Eu acho melhor a gente dar a volta e ver que você está ali atrás. Sim. Você tem que dar a volta lá? Nós vamos ver aqui atrás. Um monte! Meu Deus, um monte, amor. Olha! Caramba! Que legal! Uma surpresa! Oh! Outra surpresa! Nossa! Oh, vamos ver. É. É Isso é um Tintin Sticker Sticker Óculos Um óculos do coelhinho Meu Deus Isso é um coelhinho Você é um coelhinho? Estou vendo, cresceu o dentinho na hora O que mais tem aí? O coelhinho. Tem mais coelhinho aqui. Ah, esse aí eu tô achando que o coelhinho deixou pra mamãe. Será que não? É uma quantidade maior esse ano. Ah, mais ovo! Essa é a plaquinha só. É. Mas parece que tem outro ovo aí mesmo, olha só. Esse grandão aí, filho. Onde? E olha, mamãe! É o ninho dele, né, filho? É o ninho dele. Ele fez ali o ninho e botou um monte de ovo pra você. Sim! Meu Deus! Eu peguei um monte de ovo, né? Que legal, cara! Cheio de chocolate. Você gostou, filho, da visita do coelhinho? Sim! Como é que fala pro coelhinho? Obrigado, coelhinho! Eu peguei um monte de ovo pra mim. E aí E aí E aí E aí